Vamos lá, simbora! Alguém me disse que você calou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tatapada assim A rada veio saltar em mim Entendi mais e você não deixou Me expulsou e me mandou suprir Tocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, solta isso aí Tentei mudar e você não deixou Me expulsou e me mandou suprir Tocou o set pelo duvidoso Olha o sonho do GK! Quem chorar hoje rir Quem sorrirá hoje chora Pra mim fazer tempo ruim E o meu coração Quem chorar hoje rir Quem sorrirá hoje chora Pra mim fazer tempo ruim E o meu coração agora Se é sozinho do GK! Eu não me engano Eu não me engano